Pessoal, vamos falar sobre o buraco que se abriu na obra do metrô em São Paulo e caiu a candidatura do Dória lá dentro, né? Essa notícia foi sugerida por azul açucarado, sal azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu não vou nem tocar o vídeo pra vocês, porque vocês já devem ter visto, né? Passou em todas as televisões aí o buraco que se abriu aqui, coisa e tal. E pior, depois o fluxo de esgoto saindo ali no buraco, alagando toda a obra do metrô e coisa e tal. E olha, vou falar um negócio pra vocês, hein? É muito menos sério do que poderia ser, porque tinha gente falando que aquela água suja que saiu ali, coisa e tal, era do rio Tietê. Se fosse do rio Tietê, meu amigo, eles estavam ferrados, estavam completamente ferrados, não tinham o que fazer. Era um problema muito sério mesmo. Por quê? Como é que você vai parar o rio, né? Não tem como parar o rio pra consertar esse problema. Imagina, você está cavando um buraco debaixo do rio, de repente a terra cede, o rio alaga o seu buraco, acabou, não tem muito o que fazer ali. Imagino que deve ter alguma solução que eles possam dar nisso daí, mas sinceramente eu não vejo qual seria. É uma coisa bem complicada mesmo. A única solução seria tampar esse buraco totalmente e tentar fazer um outro por outro caminho, mais fundo preferencialmente. Bem, enfim, não foi isso tão grave assim. O que aconteceu, na verdade, aquela água suja toda ali era uma galeria de esgoto que rompeu e acabou alagando tudo ali, acabou alagando toda a obra, coisa e tal. Ainda é sério, lógico, né? Realmente vai ser complicado resolver isso daí, mas é uma coisa que já é mais factível. Basta você interromper essa galeria de esgoto, fechar os dois lados dela, é possível fazer isso, não é uma coisa fácil de fazer, mas é possível tirar, drenar todo esse esgoto que entrou no canteiro de obra, dar uma limpadinha lá e dá pra continuar em frente sem problema nenhum, restaurar a galeria lá da forma adequada, é possível corrigir o problema. Vai sair caro, vai custar tempo, vai ser uma coisa complicada, mas é possível de se resolver, né? Bom, então, essa obra aqui, só pra explicar pra vocês, é a obra da linha laranja, né? Linha 6 laranja do metrô lá em São Paulo, um pouquinho inveja de São Paulo, viu? Eles tem mais de uma linha lá, aqui no Rio a gente só tem uma linha, só a linha 1, 1A, 1B, é tudo derivação da mesma linha, né? Mas enfim, linha 6 laranja deles que passa pelo Rio Tietê e com isso teve esse problema todo, né? O que aconteceu? Na verdade tem gente falando que o Tatuzão bateu na rede de esgoto. Não, não é isso. A rede de esgoto ficava 3 metros acima do local em que eles estavam cavando o túnel, né? E o que aconteceu é que como tá chovendo muito em São Paulo, isso de fato tá chovendo muito em São Paulo, a terra ali na região cedeu e com isso a galeria de esgoto desabou e alagou tudo e fez aquela lambança que vocês viram ali, né? Vai ser um negócio caro de consertar, tá gente? Não vai ser barato não, essa obra vai atrasar pra resolver esse problema aí, vai custar algum tempo, durante um tempo vai ter que ficar interditada marginal mesmo, porque não se sabe o que mais pode cair ali, mas lembra, podia ser pior. Se fosse no Rio, se fosse o fundo do Rio cedendo pra dentro do canteiro, aí meu amigo, aí babou. Aí realmente ia ser outro patamar de problema totalmente aí, né? Enfim, eles tão falando aqui que a tuneladora passava 3 metros abaixo da galeria, só que com a chuva toda o solo tava instável, ele desceu, né? Então, tão investigando as causas também, certamente é um acidente de engenharia. Ah, pode ter sido mal calculada a coisa? Provavelmente foi mal calculada a coisa, né? Deveria ser mais fundo um pouco o tatuzão, né? Mas enfim, sendo a galeria de esgoto, isso é uma coisa que é possível de resolver, não é um problema tão grande assim. Se fosse o fundo do Rio, aí a coisa ia ser realmente muito pior, né? Aí realmente seria uma coisa bastante crítica. Eles tão falando aqui do problema do acidente, aqui fica a galeria que passa e coisa e tal, né? O grande prejudicado disso daí é justamente o Dória, né? Porque o Dória tá na campanha dele pra ser a terceira via, pra perder a eleição na terceira via. E justamente o mote do Dória é esse, não, que é a gestão eficiente e não sei o que lá, que eu sou um bom gestor, eu não sei o que bom gestor aonde. O cara inventou a tal da Coronavac, que é a vacina mais ineficiente que tem, com a menor eficácia de todas e a mais cara. Que porcaria de gestor é esse que escolhe a vacina mais cara e menos eficiente de todas? E agora, pra piorar a situação, ele foi todo orgulhoso em dezembro lá, inaugurando esse tatuzão mesmo, foi esse aqui que fez a merda, isso aqui mesmo que deu problema, né? Tem um videozinho circulando na internet dele fazendo discurso e coisa e tal, né? Não, porque é assim que ele faz, né? Eficiência na gestão de São Paulo, não sei o que lá, São Paulo pra frente, coisa e tal. Enfim, fazendo essas coisas todas e olha a eficiência da coisa, é um buraco cheio de merda que ele acabou criando pra ele, né? Olha só, eu não vou enganar ninguém aqui, não. Então, esse aqui é acidente de engenharia, muito pouco tem a ver com política e coisa e tal, talvez tenha, talvez tenha sido apressada a obra pra ser inaugurada antes da... a tempo da eleição. Não, se foi isso, então ele tem culpa mesmo, mas o mais provável é que tenha sido mesmo um acidente de engenharia causado por chuva e coisa e tal. De qualquer forma, não muda o fato que a imagem dele tá atrelada a esse tipo de coisa e vai ser usado aí o buraco de merda do Dória para efeitos eleitorais, pode ter certeza. Só não vai fazer tanta diferença porque vamos combinar... Vai ter que ser a via, meu amigo, já tá num buraco de merda há muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.